Salve, gordinhos e gordinhos da família, tudo bom com vocês? Galera, começando mais um vídeo, nós temos que correr rapidinho no correio do governo Correr no correio Mas antes, a gente quer avisar pra vocês que na sexta-feira, às 5 horas de Brasília, Brasil-Brasília Nós estaremos fazendo uma entrevista, né, gordinha? Sim! No canal do Roger Vieira em The USA O canal dele vai estar aí na descrição Vai lá e na sexta-feira, às... Às 5 horas, horário de Brasília Vai lá participar, fazer suas perguntas, o que você quiser fazer Que a gente vai estar respondendo tudo lá E ele vai estar nos entrevistando primeiro, depois respondendo as perguntas E vai ser baita interessante, não é mesmo? Eu tô animada, faz muito tempo que nós fazemos uma entrevista E eu sempre acho entrevistas divertidas E se você gostar do canal dele, ele entrevista um monte de gente lá De vários lugares aqui dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo Também ele fala sobre o Uber, que ele trabalha com isso E outras coisas, ele tá tentando fazer daily vlog também Quando ele fala o que tá tentando aprender a fazer, porque ele gosta Roger, obrigado pelo convite Muito obrigada E a gente vai estar lá, na sexta-feira, batendo esse papo gostoso Ah, gente Ó, é o seguinte Eram livros, né? Mas a gente vai abrir em casa Ó, galera, olha que legal essas caixinhas dos correios aqui É cada um que mora aqui perto ou cada um pode ter uma caixinha dessa? Você tem que alugar essas caixinhas Se você quiser ter um endereço pra receber coisas, mas não quer dar seu endereço de casa Você aluga uma dessas caixinhas postais Seria o que a gente faria se a gente tivesse uma P.O. Box Exatamente É isso aqui, é isso aqui, galera Aí você escolhe o tamanho, né? Tá vendo, ó Tem pequenininhos pra você guardar, sei lá A morte do seu marido em cinzas Ou uma grade pra mais coisas, né? Interessante É, você não guarda coisas aqui É um endereço pra receber coisas pelo correio É, bora pra casa que a gordinha tem que fazer o almoço Ou a janta, sei lá que horas vai sair isso aí, né? A gente mostrou isso aqui no último vídeo Mas eu vou falar pra vocês que eu tô louco pra provar isso Porque tem canela É, eu tô muito louco pra provar que também faz parte aí da comemoração, né, gordinha? Mas mostra ali pra gente os ingredientes rapidinho Que a gente também mostrou, né? Mas é pra quem não viu Rapidinho, quais são? Então, tem um monte Tem frango Tem caldo de frango Tem a mel Canela Várias ervas Se eu falar todas essas ervas A gente vai fazer um vídeo de 20 minutos É, tá no outro vídeo quem quiser ver No último vídeo, né? Exato Gengibre, alho Limão Cinora E pasta de tomate Ah, rapidinho No último vídeo não No vídeo das compras O último vídeo é o que saiu na segunda É no vídeo que saiu na sexta Exatamente E Ah, e também Leva água Tá? Então, eu tenho uma receita aqui Eu nunca fiz esse prato Antes de hoje Na minha vida Então Essa vai ser a primeira vez Ah, eu vou pôr O frango Numa bacia Vou botar azeite Eu esqueci de falar que também leva azeite Ah E Depois eu vou misturar Todas as ervas Gengibre E Sal grosso E depois eu vou pôr Todos esses temperos no frango Depois eu vou pôr cebola E cenoura Esqueci de falar que também leva a cebola E mais alho Mais gengibre Ah Depois eu vou pôr um pouquinho de Raspas de limão E Caldo Pasta de tomate E mel Vou ferver tudo isso Por um tempo Ah Vai demorar Duas horas Vai ter que ficar aqui no fogão Por duas horas Gente E Depois eu vou pôr Talvez um pouquinho de água Se a consistência não ficar boa Depois é só servir com Pão Ou arroz Ou Algum Caboidrato E aquele pãozinho né Que a gente comprou Que a gente vai fazer e comer Aquele pãozinho de alho Só que isso a gente não vai comer agora no almoço Não Vai ser na janta Porque hoje eu esqueci Que eu tenho uma consulta Com a minha psiquiatra É Do dos remédios né Exato E aí a gente tem que ir lá rapidinho Depois volta e come Exato E é isso galera Quem quiser também A Abba vai me estar dando o link Eu vou estar deixando na descrição Tá em inglês Ok A gente não achou a receita em português Mas deve ter em alguns sites É só procurar Tagine de frango Ok É um Ou de cordeiro também Tem uma receita que São os mesmos ingredientes Só que com cordeiro Neste frango Vamos Vamos Abre o barriquelo Acelera mano Acelera Acelera Acerra Acelera Acerra I'm just bored in every way I don't know where I wanna go But I swear to let you know I will love you till I die Então galera, a Abby misturou aqui os temperos com frango Mas ela errou uma coisinha, o que que é? Era pra ter misturado os temperos com o frango E era pra ter deixado na geladeira durante a noite Desde ontem à noite Eu não li essa parte da receita Então é a vida, vamos ter que já cozinhar tudo Então fica a dica galera Se vocês forem fazer em casa e forem fazer esse frango de tempero e tal Faça isso antes e deixa um dia antes, né? É Na geladeira pelo tempo que ele vai pedir na receita Pelo menos 8 horas Demorou? Falta muito processo, né? Pelo menos um pouquinho mais do que a metade Uma coisa interessante, né Bernice? Explica aí Você não tem como fazer e cozinhar isso com o frango, né? Sim, eu tô fazendo um molho Com pedaços grandes de cebola e cenoura E depois de fazer a cebola e a cenoura e o alho e o gengibre e mais algumas coisas Eu tenho que pôr o frango junto pra misturar e os sabores se misturarem Só que eu não tenho uma panela tão grande pra eu fazer isso Então eu vou ter que fazer o molho à parte Então você tem que fazer isso tudo numa panela grandona? Extremamente grande Uma panela enorme Depende da porção também que a pessoa vai fazer, né? Sim, sendo que eu tô fazendo mais do que a receita disse pra fazer Porque eu quero ter bastante sobra e quero poder repetir e tudo mais Eu tô tendo mais dificuldades ainda, entendeu? É, mas aí se eu for fazer pra você uma pessoa uma vez Acho que dá, né? Se eu for fazer uma quantiazinha pra uma refeição só dá Eu acho que sim Depende de quanto as pessoas vão comer nessa refeição Exatamente E aí, Gordinha? Ficou pronto? Sim Vamos explicar rapidinho o que é o que você fez Isso aqui é o frango super temperado com um monte de ervas Isso aqui é cenoura e cebola Que não queimou, são os temperos aqui embaixo que grudaram, mas não queimou Tem um monte de tempero nisso também Isso é pão nan, que é um pão indiano com tempero de alho Isso aqui eu comprei já feito Então foi o Kruger que fez Exato Salada, nós chamamos de salada, mas na verdade é uma maionese De macarrão, queijo feta, alguma verdura que eu não sei o que é e azeitona Eu tô feliz que ela tá comemorando essa data porque ela fica feliz Muito E vamos provar, né? E posso só dizer uma coisa? Eu estou muito grata porque esse homem lindo e maravilhoso está comemorando comigo uma data que é muito especial pra mim Apesar de não ter significado nenhum pra ele Ai, eu tô com medo daquele negócio ali, que eu senti um cheiro muito forte Vamos ver se eu vou gostar, posso ser sincera, né? Pode, pode Não, você não vai ficar chateada, hashtag magoada Não, né? Não O que eu não gostar eu vou falar pra ela real, porque é uma coisa que eu nunca comi É uma coisa muito forte, vamos ver qual que vai ser e vamos provar Ok Primeira carnezinha Mas é pra misturar Ah, pra misturar? Sim, sim Eu só tô servindo separada porque você falou que não queria misturar É, porque de repente você não gosta, né? Isso, vem lá Hum Vou misturar Não, eu tenho que comer mais um gafo E vamos ver aqui Galera Um minuto Não é que está ruim É que é muito forte É uma comida muito forte Eu vou provar carne sem, tá? Uhum Eu acho que isso é muito forte Não faz bem pra mim O meu organismo não aceita muito A carninha sem o negócio fica melhor É? Ok Ainda é um pouquinho difícil de comer Porque eu sinto o forte Acho que é do curry com a canela Não, eu não coloquei curry Você colocou o quê? Deve ser o gengibre, então Provavelmente Eu coloquei bem pouco Bem menos do que a receita falou pra... E eu não sou tão fã de gengibre Eu falei pra ela te fazer, ó Eu vou comer, vou... De boa Como de boa Mas se eu não gostar, eu vou ser honesto Tá? E não é culpa dela É culpa minha Porque eu não curto gengibre Mas é ruim Não é... Isso é difícil de comer A saladinha É ruim Agora, isso aqui Dá pra comer de boa Não muito Porque é muito forte pra mim Uhum Eu não consigo comer muita porção disso Porque é muito forte Bom, esse aqui a gente já sabe Isso é bom, né? Esse aqui a gente já comeu Isso aqui... Ah, mano É um veneno, né? Não, isso aqui... Não tem como não gostar disso, velho Isso aqui, ó Olha só Essa é uma torta? O que que é isso aqui, baby? Nós chamamos isso de coffee cake Bolo de café Tem uma massa E tem uma cobertura Assim, esse negócio branco Tem noz picante Tem canela Tem vários temperos doces Pra dar sabor E é chamado de bolo de café Porque é pra acompanhar café Uhum E aí? Hum Hum Como eu disse, né, gente? Ela gosta de qualquer coisa, né? Se você der... Qualquer coisa, ela vai comer Tipo cocô, né? É, não quis falar essa palavra Porque a gente tá comendo, né? Uhum Textura Olha só Tá vendo? Uhum E eu sou fã de canela Vamos ver Maravilha dos deuses Uhum Eu amo canela, velho Acabamos de comer Foi muito gostoso E vamos lá Uhum Pra sua comida Que nota você dá pra cada coisinha aí? Salgado, quanto? Quatro pipocas E o doce? Quatro pipocas Comida salgada Apenas quatro pipocas Porque eu acho que Os sabores poderiam ter ficado mais equilibrados Uhum Eu acho que tava faltando algo Eu não sei o que Porque com certeza não tava faltando tempero Talvez a parte de ter ficado um tempo na geladeira Talvez É O doce Simplesmente porque não houve chocolate nele Bom, pra comida salgada Eu vou dar três pipocas E eu vou explicar por quê Ok? Uhum A parte daquelas verdurinhas Estava muito Mas com muito tempero, cara Muito forte Tava forte mesmo Eu não posso discordar Tipo Quem não consegue deixar com isso É difícil respirar quando você engole É sério E eu não tô brincando O doce O doce eu vou dar cinco pipocas, cara Eu gostei muito Muito, muito, muito mesmo, cara Eu amo Coisas com Com canela E ele lembra muito a nossa torta de banana no Brasil É verdade Só que com canela e uns pedacinhos de... parece de castanha Mas eu gostei muito Foi gostoso de comemorar isso com a minha esposa Você que tem uma mulher muçulmana Deixa ela comemorar Deixa ela ser feliz nessa data Porque é muito importante Assim como para nós É importante o Natal E a Páscoa E a Páscoa E por aí vai Eu acho que quando você tem um casamento interreligioso Você deve sempre respeitar e apoiar as datas comemorativas do seu esposo Ou da sua esposa E não simplesmente como tem muitos casais que a gente já viu em notícias Já viu em próprios amigos da AB Que simplesmente colocaram a mulher pra rua, na fora, pra fora de casa Ou falaram Vou terminar com você por causa da sua religião Ou seja, você ama a sua mulher Ou você ama a religião dela Quando você for casar, você tem que decidir o que você ama mais Se é a sua mulher Ou se é a religião que ela segue Ou se é o que ela gosta de fazer Enfim Você tem que amar a sua mulher por completo Não por causa de uma religião Tá certo? Também acho E ao contrário também Nós, esposas Devemos amar nossos maridos Independente da religião deles E pra você, como foi o seu fim do Ramadã? Foi maravilhoso Só faltou a oportunidade de ter transporte pra ir na mesquita Mas... Mas não é só isso, né? Eu também... Ela não pôde ficar de jejum Infelizmente ficou dos remédios Sim, mas o fim do Ramadã O Eid Esses três dias de comemoração Foram especiais pra mim A comemorar Apesar de ter comemorado com apenas uma pessoa Pra mim, foi perfeito Porque eu comemorei com alguém que me ama e que eu amo E você conseguiu fazer várias coisas que você queria fazer E cumpriu elas nesse mês e pouco, né? Sim, decorei um versículo bem grande do Alcorão Consegui ler o Alcorão por completo Então, tipo, eu tô satisfeita com o Ramadã que eu tive E com as coisas que eu fiz E com a comida que eu fiz hoje Que bom, bebê Se inscreva também no canal que tá aparecendo o logozinho aí Redes sociais estão tudo na descrição E também estão aparecendo os dois últimos vídeos Não esqueçam de assistir e deixar um grande like Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau